Bom, e a gente também tem um lema do planeamento para linguagens livres de contexto, tá? E assim como naquele lema para as linguagens regulares, esse aqui também afirma que todas as linguagens livres de contexto têm uma certa propriedade especial. Logo, se você tiver uma linguagem que não tem essa propriedade, ela não vai poder ser livre de contexto, certo? E aí no mesmo esquema também, infelizmente, se tiver uma linguagem que não tem essa propriedade, ter essa propriedade não significa que ela vai, com certeza, ser livre de contexto, tá? Porque o resultado aqui é só a ida, né? Se for livre de contexto, então vai ter a propriedade. Se você quiser mostrar que uma linguagem é livre de contexto, então ou você mostra uma gramática para ela, ou um automato com pilha, ou eventualmente, né, mostra gramáticas para linguagens menores e mostra que a sua é a união daquelas duas, ou usando as propriedades, né, de fechamento. O lema aqui do movimento, ele é levemente parecido, certo? Então, se a gente tem uma linguagem que é livre de contexto, vai existir um número P, ao que toda a cadeia da linguagem que tenha tamanho maior ou igual a P, até aqui é bem parecido com o lema anterior, toda a cadeia grande dessa linguagem que tenha tamanho maior ou igual a P, pode ser dividida em cinco partes agora, né? Essa é a diferença dos dois. Lá a gente divide em três partes, agora a gente divide em cinco. As cinco partes, então, eu chamei aqui de alfa, beta, gama, lâmbida e mi. Essas duas aqui, né, beta junto com lâmbida, não podem ser vazias, tá? As duas juntas não podem ser vazias. Pode ser que beta seja e lâmbida não seja, ou vice-versa, mas as duas juntas não podem ser vazias. Essa parte central, as três aqui, beta, gama, lâmbida, o tamanho delas não pode ser, tem que ser menor ou igual a P. Quer dizer, beta e lâmbida não estão tão separados assim, tá? Elas têm um comprimento aí menor ou igual a P. E é possível bombear, ou seja, para todo K maior ou igual a zero, repetir beta e lâmbida a mesma quantidade de vezes vai fazer com que a gente permaneça na linguagem. Inclusive, suprimir elas, né, com o caso do K ser igual a zero. Então, de novo, né, no respeito desse vídeo, eu vou mostrar por que esse lema vale, a demonstração de por que ele vale, e num próximo vídeo aí a gente vai ver como usar ele, né, para mostrar que coisas não são livres de contexto. Bom, o lema começa supondo que a gente tem uma linguagem L que é livre de contexto. Sendo assim, por definição, existe uma gramática que gera essa linguagem, tá? Estou chamando, então, essa gramática de G. E agora eu vou chamar de B a maior quantidade de símbolos do lado direito de alguma das regras, né? Ou seja, olha para todas as regras da sua gramática e pega aquela que tem a maior quantidade de símbolos do lado direito. Esse número vai ser o nosso número B. Por que esse número é importante? Porque eu sei que em qualquer árvore sintática, qualquer nó vai ter no máximo B filhos, tá? Então, qualquer árvore sintática, né, se você pega um nó, os filhos são exatamente cada símbolo que tem do lado direito, do lado da regra que você resolveu usar. Então, qualquer um desses nós aqui, gerados por essa gramática, vai ter no máximo B filhos. Então, aqui tem no máximo B, aqui tem no máximo B, cada um desses B que eu gerei inicialmente tem no máximo B. Então, aqui ao todo tem no máximo B ao quadrado. Depois, cada um desses B ao quadrado vão ter no máximo B cada um, né? Então, eu vou ter no máximo B ao cubo nós ao todo ali no terceiro nível da árvore. O que significa, então, que para cada altura aí, eu vou ter no máximo B elevado a I folhas. Então, se a altura de uma árvore é um certo número H, o comprimento de qualquer cadeia gerada vai ter que ser no máximo B elevado a H, certo? Depois de altura H aqui, a gente vai ter no máximo B, A, H folhas. Se todos eles forem folhas, né? Se todos eles vão ser um símbolo terminal. Pode ser que alguns sejam E, né? Então, é por isso que realmente é no máximo B elevado a H. Mas a gente tem um limite aí no tamanho de cadeias que podem ser geradas depois que a gente tiver uma altura H da árvore. Isso também mostra para a gente que se eu tiver uma cadeia que foi gerada pela gramática e ela tiver tamanho maior do que B elevado a H mais 1, maior ou igual, né? Então, qualquer árvore sintática que gerar ela vai ter que ter altura pelo menos H mais 1, né? Até a altura H eu gero cadeia de comprimento até B elevado a H. Passou disso, eu vou ter que ter uma altura um pouquinho maior. E agora a gente vai definir quem é o valor P, né? O número P que é dado lá no enunciado. Existe aquele número P, né? Esse número P é exatamente B elevado a V mais 1. Quantidade de variáveis da nossa gramática mais 1. Certo? Então, B já é relacionado com a gramática. É o tamanho do maior lado direito de alguma regra. E aqui eu tenho a quantidade de variáveis mais 1. Considera agora uma cadeia gerada pela gramática aí, que esteja da linguagem, né? que tenha comprimento maior do que P. Ah, então juntando essa informação que eu já tinha dito aqui antes, né? Eu sei que qualquer árvore sintática para essa cadeia ômega vai ter que ter a altura pelo menos V mais 1. Porque o tamanho de ômega, né? É maior do que o meu P, que é B elevado a V mais 1. E este número certamente é maior do que B elevado a V mais 1. Bom, se isso vale para qualquer árvore sintática que gera ômega, ela também vai ter que valer para a árvore com menos, com o menor número de nós, que gera ômega, certo? Lembrando que a gente pode ter várias árvores sintáticas para gerar essa mesma cadeia. Observe lá, então, a árvore que tenha o menor número de nós. Se essa árvore tem que ter a altura pelo menos V mais 1, então é verdade que existe um caminho que vai de S, da variável inicial, né? Até alguma folha aqui que tenha pelo menos tamanho, né? Pelo menos V mais 1. Em particular, é ele que define a altura, né? Então, o maior caminho da raiz até a folha, ele tem pelo menos V mais 2 nós. A altura, a gente conta a quantidade de ligações aqui entre os nós. Se ele tem a altura pelo menos V mais 1, ele vai ter que ter pelo menos V mais 2 nós. E dentre todos esses nós que estão nesse caminho aqui, só o último aqui é folha. Todos os outros são variáveis. Então, dos pelo menos V mais 2 nós, um deles é folha. Ou seja, pelo menos V mais 1 são variáveis. Mas se eu tenho um caminho de S seguindo por variáveis, pelo menos V mais 1 variável até chegar numa folha, e eu só tenho V variáveis, então, pelo princípio da casa dos pombos, alguma variável se repetiu nesse caminho. Não tem como eu escrever V mais 1 variável, usando V variáveis, sem repetir nenhuma. Vou chamar, então, de E uma variável que se repete. Pode ter até outras, mas tem alguma variável ali que se repete. E do caminho inteiro, eu vou observar as V mais 1 últimas variáveis, tá? Eu sei que tem até mais variáveis ali no caminho. Eu vou olhar dentre as últimas, V mais 1. Ali já tem repetição, certo? Então, o caminho inteiro certamente tem repetição, mas em particular, dentre as V mais 1 últimas, também tem. E uma repetição, né, nessa árvore, eu poderia simbolizar dessa forma. Eu tenho, saio da minha variável S, ando por um caminho até chegar em E, ando por outro caminho até chegar em E de novo. Então, a minha cadeia ômega, que é gerada pela árvore de S, com raiz em S, né, eu vou dividir ela dessa forma como está na figura. Então, quando eu tiver na primeira vez que o E apareceu, o que quer que a árvore enraizada em E gere, eu vou chamar de beta, gama, lambda. E na segunda aparição do E, o que eu gero aqui, eu vou chamar de gama. Então, o que tiver antes e o que tiver depois é o alfa e o mi. Formalmente, né, então, a ocorrência mais alta de E vai gerar beta, gama, lambda. A ocorrência mais baixa de E vai gerar só gama. Bom, mas como essas duas cadeias são geradas pela mesma variável, eu posso substituir uma pela outra. A gente vê exemplos concretos disso, né, no vídeo anterior. E isso me faz obter ainda variáveis, outras árvores sintáticas válidas, né. Então, essa é a nossa árvore atual. Eu sei que E gera gama. Então, essa primeira ocorrência de E também pode gerar gama em alguma árvore sintática possível, né. Essa segunda ocorrência de E pode gerar, na verdade, beta, gama, lambda, se eu quiser. Se eu substituir, né, esse trechinho de árvore aqui por esse trecho que eu sei que também é válido. Esse tipo de substituição mostra pra gente que cadeias do tipo alfa, beta, elevado a k, gama, lambda, elevado a k, mi, também estão na linguagem, porque eu sempre consigo mostrar árvores sintáticas que geram elas. Além disso, beta e lambda, ao mesmo tempo, esses dois trechos aqui, eles não podem ser vazios, ambos vazios, porque isso significaria que essa árvore sintática também gera gama, né. Se eu tiver os dois vazios, alfa, beta, gama, lambda, mi seria igual a alfa, gama, mi, que é a nossa ômega. Mas se eu tenho uma árvore sintática menor que gera ômega, eu entro em contradição com a minha própria escolha, porque eu escolhi a menor das árvores sintáticas, né. Por isso que eu tenho essa garantia que beta e lambda, ao mesmo tempo, não são vazios. Por fim, eu escolhi a ocorrência de E que gera beta, gama, lambda, entre as V mais 1 últimas ocorrências de variáveis no caminho que ia de S até alguma folha, né. Então, essa subárvore que eu escolhi dessa primeira ocorrência aqui do E, essa subárvore aqui, ela tem que ter altura no máximo V mais 1, porque tem menos do que isso de variáveis abaixo dela. Se ela tem altura no máximo V mais 1, ela só pode gerar cadeias de comprimento no máximo V elevado a V mais 1, que é exatamente o valor de P que a gente definiu. Então, qualquer cadeia, a cadeia beta, gama, lambda, em particular, que é gerada por aquela ocorrência, ela tem tamanho no máximo P. E aí, com isso, a gente está mostrando aquelas três coisas que são prometidas pelo pelo anunciado do lema, né. Já é possível dividir a cadeia em cinco partes e essas três coisas aqui valem para essas cinco partes.